O Mazion manteve uma toada mais moderada, já que a sua vantagem sobre o segundo classificado, Yves Lobé, é substancial. A Numícola, que já de manhã estivera mais ativo, dando a entender que o Mazda está mais competitivo na Terra, averbou o terceiro tempo absoluto com 11 minutos e 11 segundos. Entre os mais rápidos em Braga, vários pilotos portugueses a intrometerem-se com alguns dos top drivers. Bento Amaral, em Renault 11 Turbo, por exemplo, foi um deles, realizando o quarto tempo absoluto e superiorizando suas vedetas como Erwin Weber, Oriol, entre outros. Mas também Carlos Bica, com o seu lance a Delta HF, esteve em evidência, registrando o sexto tempo com mais 5 segundos que Bento Amaral. Outra agradável surpresa foi o tempo registrado por Jorge Pontes, em Peugeot 205 GTI, que também bateu muito boa gente, obtendo o décimo terceiro tempo absoluto com 11 minutos e 32 segundos. Neste grupo dos portugueses, Inverno Amaral foi o décimo quinto, Joaquim Santos, o vigésimo primeiro, Rufino Fontes e o seu Citroën AX de fábrica, o vigésimo segundo, e António Ferreira da Cunha, em Audi, o vigésimo quinto. Depois do Autódromo da Palmeira, em Braga, e até à Póvoa de Varzim, mais duas classificativas, e que classificativas? Arcos Portela e São Lourenço ditaram a dureza dos seus pidos, onde a Numícola e o São Mazda deram a sensação que na terra poderiam anular a vantagem dos Lância. Aqui fica o retrato dessas classificativas. Depois de Braga, os concorrentes dirigiram-se para a décima quinta classificativa, Arcos Portela, 26 quilómetros. Uma classificativa onde Máximo Biazion conseguiu o terceiro lugar, controlando perfeitamente a corrida. Didier O'Riol, aqui, ainda ao ataque, conseguiu em Arcos Portela o sétimo tempo, enquanto Alexandro Fioreo conseguia o quarto lugar. Espetacular, sem dúvida, a passagem de Ivo Nubé, um concorrente aqui já ao ataque na segunda posição, enquanto o sueco Stig Blomkvist continuava bastante discreto ao volante do seu Forcierra. Os Mazda, aqui a passagem de Ingvar Carlsen com um furo na roda dianteira do lado esquerdo, os Mazda, dizia-se, começaram a andar mais, especialmente a Numícola, que conseguiu ganhar esta classificativa de Arcos Portela. A Numícola, que esteve novamente em foco na classificativa seguinte, São Lourenço, novamente 26 quilómetros, e novamente a Numícola a ser o mais rápido. Máximo Biazion conseguiu aqui, em São Lourenço, o segundo posto. Ele controlava perfeitamente a corrida, apesar de uma menor pressão do turbo do seu Lancia Integrale. Didier O'Riol, ele iria parar aqui em São Lourenço e desistir. A passagem de Alexandro Fiore, um terceiro lugar em São Lourenço, e agora Ivo Lubé, ou melhor, uma troca, primeiro foi Ivo Lubé, e depois Alexandro Fiore a passar no troço de São Lourenço, passando já agora o sueco Stig Blomkvist, um sexto lugar nesta décima sexta classificativa. Quanto aos portugueses, Inverno Amaral conseguiu o melhor tempo dos portugueses aqui em São Lourenço com 22'34. Joaquim Santos, com problemas, iria parar no meio do troço. Mas Carlos Bica, também a atacar agora na terra, conseguia a décima segunda posição absoluta neste troço corremotrado de São Lourenço. Boa prova para Inverno Amaral. E vamos ver como Joaquim Santos vai parar no troço de São Lourenço. Ele iria prosseguir, mas perdeu bastante tempo, mais de dois minutos para Inverno Amaral. Vamos agora assistir à passagem de Carlos Bica. Décimo segundo, em São Lourenço, com 23 minutos e 30 segundos. Depois, não passou António Coutinho, com problemas, mas sim Jorge Ortigão, com o número 31. Entre os dois Toyotas, vinha Mark Wallen. Como se pode ver, problemas de motor provocaram um atraso. Na prova de António Coutinho, que passou muito devagar, na luta pelo primeiro lugar da produção dos pilotos portugueses, Manuel Rolo e Tomás Melo Brayner. Bom, um pouco por toda a parte, sucedem-se os episódios pitorescos, as cenas que só estão ao alcance de alguns. O nosso companheiro de trabalho, Miguel Prates, procurou esta tarde um insólito e até descobriu, vejam bem, um jogo de futebol entre italianos que teve a presença de japoneses. O Miguel só não conseguiu um frente a frente entre os mecânicos das duas marcas para aquilatar quem era o melhor. É outra face do Rally de Portugal. Descontrair um pouco, praticando um desporto de que tanto gostam, foi o que fizeram os mecânicos italianos da Lancia enquanto esperavam pelos vólides à entrada de arcos por tela. Os pilotos tinham saído de Braga. O trabalho da tarde ia começar, mas antes, porque não? Um bom banho de sol e uns momentos de convívio e descanso, aproveitados por alguns para recuperar horas de sono já perdidas. A incrível aterragem de um helicóptero de apoio indicou que o trabalho ia começar. Jolly Club, Mazda e Lancia Oficial escolheram este local para assistir os carros antes do troço de arcos. Afinação de suspensões e mudança de pneus eram os principais objetivos. Chegada do carro número 4, o Lancia de Máximo Biazion, comandante da prova. Neste momento, há a záfama habitual para que nada faltasse ao Integrale e ao piloto italiano, uma dupla que está na frente e controla o Rally de Portugal. Controlar, mas penso que será uma prova bastante difícil. O que aconteceu ao Ericsson? O Ericsson partiu o diferencial à frente, entretanto agora estamos com dois carros, o Alan já atrasou o primeiro dia, por isso que estava a dizer que será um Rally bastante difícil. As esperanças do Alan ainda chegar pelo menos à quinta posição, o Alan à quinta, sexta? Bom, eu também, depois do outono, me disse ao Marco, não te preocupes que tu vai ficar nos primeiros cinco. Esta, claro, foi uma esperança para ela. Mas agora estou a ver que já parece que as últimas notícias dão que ela deve estar no décimo quinto lugar, entretanto não vai ser muito difícil no final estar no primeiro cinco. E além disso, uma boa ajuda dos sobrinhos da Jolly Club? Pois, exatamente, os sobrinhos da Jolly Club têm que fazer a corrida própria, entretanto, ele tem que fazer a sua. Jolly Club, que tem tido uma atuação bastante positiva com os lances a delta de Alexandro Fiorio, terceiro classificado da geral, e também do francês Yves Loubet, na altura terceiro e agora segundo. Loubet, que se manifestou um piloto extremamente cauteloso. Não vou, de maneira nenhuma, forçar a andar hoje na terra muito depressa. Hoje vai ser assim. Amanhã poderá ser diferente. Vamos ver. A Ford não tinha a sua assistência neste local. Didier Riole, na altura segundo classificado, dirigiu-se logo para a entrada do troço. Carro já assistido e pronto para a luta. O carro está muito bom, mas o problema é que não tem quatro rodas motrizes, o que dificulta bastante as coisas nos pisos de terra. Podíamos andar mais depressa, mas, de qualquer maneira, o carro está muito sólido e tudo corre bem. No troço seguinte, São Lourenço, o Sierra parou a meio e Didier Riole foi obrigado a desistir. Yves Loubet, na partida de Arcos, mais uma classificativa e o segundo lugar era seu. Em Arcos, um campeão do mundo começou a dar nas vistas. A nomícola com o Mazda finalmente a andar. Mas e os portugueses? À entrada de Arcos, a disposição de Santos, Inverno Amaral e Carlos Bica era a seguinte. Vamos tentar, principalmente, nos troços longos, andar o mais depressa possível, porque aí é que se ganha muito tempo ou se perde muito tempo, e é nesses que a gente vai atacar. Estamos em inferioridade em termos de potência, e se nós levantamos muito o pé, em vez de perdermos só 5 ou 10 ou 15 segundos, perdemos o dobro. O rally ainda é muito grande, não se sabe o que é que vai acontecer, tem que ir mantendo este ritmo. Estamos com uma toada de andamento não muito forte, para ver como é que se comporta o carro, e ir melhorando pouco a pouco. Lá embaixo, a assistência da Lancia continuava montada. Motivo, Mark Allen e o Lancia Integrale. 22º na estrada à saída para esta segunda etapa, Allen começava a recuperar. Todos os cuidados eram poucos, para não desiludir mais o homem que já venceu este rally por 5 vezes. Tenho tido muitas dificuldades, devido aos muitos carros que saem na minha frente, principalmente os grupos N, mas tudo bem, a minha moral agora já é outra, estou a subir. É possível o grupo dos 10 primeiros? Sim, sim, é possível, vou tentar. Esta etapa é favorita aos Lancia? Sim, mas sabe o Integrale é como uma criança. Há muito a ver, muito a afinar, mas de qualquer maneira é um bom carro. Espero chegar muito contente sábado à noite ao autódromo do Estoril. A boa exposição de Mark Allen. Bom, depois de tudo isto, faltam-nos os habituais mapas com as classificações. Aqui ficam os quadros. Classificação geral, primeiro lugar para Máximo Biazion, o Carlo Cassina, Lancia Delta Integral, um total de 2 horas, 49 minutos e 47 segundos. A segunda posição para Yves Lobé, Bernard Vieux, em Lancia Delta, a 3 minutos e 53 segundos. Terceira posição para Alessandro Fiorio Pirolo, ainda em Lancia, a 4 minutos e 12. Quarto lugar, Anomicla Christian Geisdorfer, em Mazda, a 5,09. Quinta posição, Stig Blomkst, Melander, em Ford, a 5,59. Sexto lugar para Ingvar Carlson, Per Carlson, em Mazda, a 7,07. Sétima posição para Weber Feltz, em Volkswagen Golf, a 7,36. No 8º lugar, Sebastian Lidlund, Bond, em Audi, a 11h23 e no 9º lugar, David Levelyne, Short, em Audi, a 11 minutos e 30. Mark Wallen ocupa a 11ª posição, acompanhado por Ilka Kivimaki com o seu lance integrale a 12h38. Classificação dos portugueses. Paiota a 20h18, 17º lugar. Na 5ª posição, Manuel Roule, com o Felipe Fernandes, em Renault 11 Turbo, 18º lugar, 23h57 de diferença. E na 6ª posição, o Tomás Melo-Braner, João Sena, em Peugeot 205, 20º lugar, a 25 minutos e 8 segundos de Miki Biazion. Mantendo a regra de um direto por dia, amanhã voltaremos ao seu convívio no 2º canal, com a transmissão de parte do percurso da classificativa de Armamar. Amanhã, portanto, sexta-feira, dia 4.